Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A proposta de reforma da Previdência foi mais uma vez debatida por parlamentares e governo. Uma das mudanças sugeridas é a retirada da idade mínima para a regra de transição. Saiba outras alterações com o repórter João Pedro Neto. Uma reunião para afinar os últimos ajustes na proposta de reforma da Previdência. Líderes da base aliada, integrantes da comissão que analisa o tema na Câmara e do governo, discutiram com o presidente Michel Temer aprimoramentos no texto. O relator da proposta na Casa disse que uma das adaptações acertadas é que não haverá idade mínima para o trabalhador ser enquadrado nas regras de transição para o novo sistema, mas elas serão diferenciadas para homens e mulheres e mais vantajosas para quem tem idade mais avançada. Haverá um pedágio, mas esse pedágio será menor do que 50% e ele se estenderá possivelmente até os 30 anos de idade para homens e para mulheres. Você vai aplicando esse pedágio para trás. Então, até chega um ponto em que a aplicação do pedágio, e mais a idade que já subiu lá na frente, você tem uma situação que para a pessoa não vale mais a pena entrar na regra de transição e vai direto para 65 anos. Mas enquanto for interessante para as pessoas entrarem na regra de transição, há espaço para tal. O relator reafirmou que a reforma vai garantir mais igualdade no acesso à Previdência e assegurar uma idade mínima para a aposentadoria. Arthur Maia também comentou os outros quatro pontos em que estão sendo negociados ajustes na proposta com aval do governo. Pensões, aposentadoria rural, aposentadorias especiais de professores e policiais e no benefício de prestação continuada, o BPC. Nós estamos avançando na questão do não acúmulo de pensões. Nós estamos avançando em modificar as aposentadorias especiais de professores e policiais. Mas não estamos mantendo regras que não são mais compatíveis com a sustentabilidade da Previdência. O presidente da Comissão Especial, que analisa a reforma na Câmara, disse que com os ajustes em negociação, há a expectativa de que a proposta seja aprovada de forma segura no colegiado e também em plenário. Nós realizamos um trabalho sério, ouvimos as mais diversas correntes de opinião, os deputados, senhores e senhoras deputadas decidiram opinar e as suas opiniões estão sendo tratadas com respeito. É isso, obviamente, que traz hoje para nós uma absoluta garantia na aprovação. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer disse que contribuições à proposta podem ser acolhidas para aprimorá-la, desde que não quebrem a espinha dorsal do projeto e reafirmou a necessidade de reformulação no sistema previdenciário. A reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é. O Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião. Não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O cronograma de tramitação da reforma está mantido. O relatório do deputado Arthur Maia deve ser apresentado na próxima semana, primeiro aos líderes da Câmara e depois na comissão especial que analisa o tema. Segundo o presidente da comissão, a expectativa é votar o texto no colegiado até o fim deste mês. O programa de seguro emprego, PSE, ultrapassou a marca de 2 mil postos de trabalho preservados no mês de março. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem as informações para a gente. Foram mantidas com a ajuda do programa do governo federal 2.247 vagas. Três novas empresas aderiram ao PSE, duas delas aqui do estado de São Paulo e uma do Paraná. No total, sete companhias ingressaram no PSE desde dezembro do ano passado. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o programa Seguro Emprego ajuda a evitar demissões em momentos de retração da atividade econômica, além de favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas. O programa permite que as empresas em dificuldades financeiras reduzam em até 30% a jornada de trabalho dos seus empregados, com diminuição proporcional de salários. O governo federal complementa 50% do valor reduzido da renda desses trabalhadores, até o teto de 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego. As empresas podem ficar seis meses no programa, com a possibilidade de renovar essa permanência. O valor aplicado no PSE já chega a R$ 4.820.000. Para aderir ao PSE, a empresa deve ter um acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato representante da categoria, com o maior número de empregados em suas unidades, prevendo redução de jornada e de salários. Depois, tem de fazer o registro no Ministério do Trabalho. Podem aderir empresas de todos os setores, desde que estejam passando por dificuldades financeiras comprovadas. A adesão pode ser solicitada ao Ministério do Trabalho até 31 de dezembro deste ano, 2017. Observado o prazo máximo de permanência de 24 meses. De São Paulo, José Luiz Filho. Dois navios da Marinha Brasileira chegaram hoje da Antártica. As embarcações atracaram no Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro. Os navios passaram cerca de seis meses em missão no continente Antártico, para prestar apoio logístico e colaborar junto a projetos de ciência e tecnologia. O programa Antártico Brasileiro é realizado desde 1982. E os participantes do Enem de 2016 já podem acessar os espelhos das redações. Assim, os candidatos têm acesso à correção e podem saber quanto tiraram em cada uma das áreas avaliadas. Além disso, podem também comparar o desempenho com o dos outros estudantes. As provas recebem notas que variam de zero a mil. Os mais de seis milhões de participantes da última edição do exame podem fazer a consulta no site do Inep. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música